Que merda, hein, galera? Que merda. Sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. E o vídeo já começa nesse clima horrível mesmo, porque... Simplesmente, o Alexandre tá lesionado, pô. De novo. Na verdade, não dá pra dizer que ele tá lesionado, mas... Então, vamos lá. A manchete do GA.globo já diz bastante do que a gente pode esperar aí dessa notícia. Manchete do GA.globo. Alexander se machuca em treino e vira preocupação no Fluminense. Eu tomei um susto quando eu vi essa notícia. E já vou abrindo aqui, já vou falando tudo mesmo. Enfim, deixa um like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. Eu tô aqui no Uruguai, né, a galera sabe, a gente passa férias aqui, né, terá uma folguinha. Mas sigo gravando normalmente, inclusive tô gravando, são 11h44. O Uruguai e aqui em Montevideo tem o mesmo fuso horário do Brasil. Esse vídeo tá saindo na manhã da quarta-feira. Cara, qual que é a parada? É... Vamos lá. A gente começa falando sobre o Alexander mesmo. Não vamos ficar segurando o assunto pro final, não tem necessidade disso. O volante que vinha em fase final de recuperação de lesão no joelho sentiu dessa vez a coxa. Olha só que coisa. É a matéria do Davi Barros, do Gustavo Garcia e do Thiago Lima. É... Essa matéria, ela já começa de uma maneira interessante, que é o seguinte. O Lessa chegou a publicar alguma... Alguma coisa depois que o GE já tinha dado a questão, falando sobre sair chorando. O GE também publicou essa questão de sair chorando. Antes da gente saber que era uma lesão na coxa, eu cheguei a tuitar o seguinte. Pra dar o contexto pra todo mundo. O Alexander, ele tinha lesionado o joelho, uma pancada, né? O jogador caiu por cima, o jogador do Cruzeiro caiu por cima do joelho dele, acabou meio que torcendo o joelho ali. Foi uma lesão no ligamento... Não sei se chama de ligamento, mas enfim, no colateral medial. E... E isso fez com que o Alexander ficasse de fora, né? Mais de um mês aí do Fluminense. Tava voltando, a recuperação tava boa, tava acontecendo. E, bem, eu cheguei a tuitar falando assim... Eu não sabia se, até o momento daquele momento, eu não sabia se era uma lesão muscular, né? Como é uma lesão na coxa. Eu achava que poderia ter sido... Ninguém sabia ainda o que que era, mas dava a entender de que era a mesma lesão que ele tinha tido. Tinha voltado pior, enfim, ou sentido novamente o joelho. E aí eu tuitei o seguinte. Mais uma lesão. Jogador em fase de final de recuperação e volta a sentir a lesão. Apressar um retorno ou só uma fatalidade? Vou até fazer um outro tweet. Colocando o ponto de que, na verdade, não foi... É... Não foi uma lesão... Ele voltando a sentir a lesão que ele já tinha, né? Ou seja, não dá nem pra dizer que apressaram o retorno. Mas o segundo ponto que eu coloco é o seguinte. Ele vai fazer exame nessa semana. É... Enfim, vai... É... É... Saber a gravidade dessa lesão na coxa, né? Uma lesão muscular. Grau 1, grau 2, grau 3. É uma coisa mais simples, como daqui a pouco eu vou falar do Nino. É uma coisa mais complicada, como era do Martinelli, era do Keno. A gente ainda não sabe. Mas o fato é, teve lesão. Ele saiu chorando e jogador... Eu vou repetir aqui. Olha o que eu vou falar há um tempo. O jogador sabe. O jogador se conhece. Mesmo jogador mais jovem, ele se conhece a situação. Então, acho que querendo ou não, você tem, nesse ponto aí, uma situação... De que não deve ser algo... Pelo menos um grau 1, é. Igual a do Nino. A do Nino parece ser, né? E aí a gente vai pra situação que é o seguinte. É mais uma lesão muscular. Pra um time, e a segunda parte do tweet que eu fiz, e eu sigo reiterando completamente essa parte do tweet, que é... Se bem que pra um clube que defendeu, se defendeu tanto das críticas à parte física, o Fluminense tem sofrido demais com fatalidades no assunto lesão em 2023. Teve algumas coletivas do Fernando Diniz, e se eu buscar alguma resposta bem interessante, eu vou colocar no final desse vídeo. Se eu não colocar, é justamente porque ficou muito grande e tal, mas... Eu devo fazer um vídeo... É melhor. Vou fazer um vídeo específico sobre isso na quarta-feira, sobre essa questão das lesões. Um pouco melhor que nesse aqui, eu ainda tenho notícias. Mas assim, foi falado tanto em coletiva do Diniz no início do ano, sobre parte física, e o Diniz, pela minha memória, pode estar me traindo, mas ele metia um meio que no meio do ano a gente vai ver o time voando. E a gente já teve lesão muscular várias nesse ano. Além das lesões de joelho, como a do Alexander, a do Jorge, a do Manuel também, que teve a atroscopia, a gente já teve lesões musculares do Nino, lesões musculares de Keno, Martinelli, Alexander, a gente já teve algumas dentro desse ano. Então assim, querendo ou não, a preparação física do Fluminense teve um problema. Nem que seja na escolha dos jogadores. Se bem que Alexander, Martinelli, Nino não são jogadores problemáticos fisicamente, né? Você até poderia falar, ah, mas trouxe o Keno, trouxe o Jorge e tal. Mas a gente está falando de jogadores que são bons fisicamente. O Martinelli, o Nino e o Alexander são jogadores muito bem ali físicos. Não costumam deixar o Fluminense na mão, nem nada disso. Teve um problema nessa preparação física, seja na questão de poupar ou não poupar no início do ano, seja na questão da intensidade dos treinamentos. Aí até teve gente que perguntou, pô, mas o time não estava de folga segunda e terça? Estava, mas o Alexander está se recuperando de lesão, está no ritmo de treinamento normal, não teve folga para o Alexander, né? Então assim, ou seja na intensidade da pré-temporada, seja na intensidade das viagens e não poupar e não poupar, não sei. Mas não dá para achar normal tanta lesão e mais uma lesão muscular, né? Não dá para achar normal. Vamos para o outro assunto, só para poder fechar esse assunto lesão. Então, o Nino, segundo o Vitor Lessa, o Nino deve jogar normalmente contra o Atlético Mineiro, tá? O Nino foi cortado da seleção brasileira, enfim. E segundo o Vitor Lessa, a lesão que ele teve muscular durante o jogo contra o Goiás, né? Enquanto o Fluminense ganhava o Goiás por 2x1, foi uma lesão muscular na coxa direita e foi de grau 1. Essa apuração do Vitor Lessa. Ou seja, é a mais leve, no geral, ele leva entre 5 e 10 dias para poder voltar ali ao ritmo que vinha antes. Como o jogo contra o Atlético Mineiro é justamente 10 dias depois do jogo contra o Goiás, é muito provável que o Nino jogue na pior das hipóteses, ele pode ficar de fora do jogo contra o Goiás e jogar no jogo contra o Bahia. Enfim, não tem como cravar ali, né? O que o Lessa fala, não tem como cravar se ele joga contra o Galo. Mas, se há a chance dele jogar contra o Atlético Mineiro, é bem provável que a gente veja ele normalmente contra o Bahia. Falando nisso, para a gente poder fechar esse vídeo, o Fluminense não terá o Maracanã, ou provavelmente não terá, é uma notícia do Lessa também, o Maracanã para o jogo contra o Galo. O Fluminense e o Atlético Mineiro no dia 21. Eu estava achando estranho, eu não tinha publicado isso, né? Eu sou, às vezes eu dou uns moles assim. Às vezes eu falo as coisas no canal 20 e tal, eu não estou mais nesse ritmo do quero exclusividade das coisas, não. Até porque eu nunca quis, né? Eu nunca fui o cara do hard news, né? Da notícia. Vocês sabem disso, vocês acompanham que o meu canal, vocês ficam bem informados, mas não necessariamente vocês já me assistem aqui porque eu dou a informação primeiro. É porque eu, imagino eu, né? Muita gente fala que é porque eu tenho respeito, eu trago a informação verdadeira, né? Se saiu no meu canal, é uma parada que você pode confiar, mas também se eu errar alguma vez eu volto aqui falando, enfim. Não necessariamente para ser lá, pum, dar a informação em primeira mão, não é isso. Mas, de onde eu estava? Ah tá, eu vinha fazendo, pensando já um pouco nisso, que era, não abriram venda de ingresso para o jogo contra o Galo ainda. Faltavam 10 dias, o Fluminense tem aberto venda muito cedo para os seus jogos, justamente para dar um período bom ali de vantagem para o sócio e tal, até para reforçar o plano de sócio. E o Fluminense não tinha aberto venda para o jogo contra o Galo. Eu falei, cara... E aí, somado a isso, a questão da troca de gramado, que o Maracanã sempre tem que ter mais para o início do ano e mais para o meio do ano. O gramado do Maracanã já vem sofrendo e tem a tal da grama de inverno que vai trocar agora. E essas pausas normalmente necessitam de 15 dias, ou por volta disso. E com o Flamengo e o Fluminense jogando toda semana duas vezes no Maracanã, porque ou o Flamengo está jogando a Copa do Brasil em casa, ou o Fluminense está jogando a Copa do Brasil em casa. Agora não mais, né? Ou o Fluminense está jogando o Brasileirão em casa, ou o Flamengo está jogando o Brasileirão em casa. E na Libertadores, às vezes, nenhum joga, às vezes os dois jogam. Então, são três partidas em casa para cada um. Então, assim, toda semana tem dois jogos no mínimo no Maracanã. Isso quando o Vasco não decide que um jogo é maracanizável. Engraçado que a torceira do Vasco lota todos os jogos no Maracanã, todos os jogos ela voa, mas ultimamente não tem tido nenhum jogo maracanizável, né? Com o time na vice-lanterna. Só a curiosidade aqui. Mas, enfim, então eu já meti essa cara e falei, cara, vai dar merda. E os jogos pós esse acordo, pós essa paralisação da data FIFA, são justamente do Fluminense. Os três jogos em sequência são do Fluminense no Maracanã. É o jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, o Flamengo joga fora. E a gente joga contra o Bahia no sábado, pelo Brasileirão, o Flamengo também joga fora. E jogo na terça, pela Libertadores, contra o Sporting Cristal. Nessa, o Flamengo também joga em casa, mas joga em casa na quarta. Então, assim, os três jogos na sequência são do Fluminense. Aí vai lá. Provavelmente esse jogo vai para o Raulinho de Oliveira, contra o Atlético Mineiro. Que bosta, jogo 9 e meia no Raulinho de Oliveira, vindo de resultados horríveis, com desfalque. Esse jogo vai ser uma tragédia. Enfim, tomara que pelo menos venha a vitória. Apesar das últimas vezes que foi para o Raulinho de Oliveira, não foi tão, tão moça, né? E aí, tem um detalhe importante enquanto cantam parabéns aqui para alguém no restaurante do hotel. Qual que é a parada? Olha, eu vi alguns falando mesmo assim, que sacanagem, duvido que fariam isso num jogo do Flamengo, não sei o quê. E a resposta é essa mesmo. Não fariam, não. Se for para perder jogo no Maracanã, sempre o Flamengo vai perder mais. Se for para o Flamengo perder um, alguém ter que perder um, é o Flamengo que vai perder. Se for para ter que perder dois e o outro um, é o Flamengo que vai perder dois. Na realidade é essa, ué. Não tem o que falar, não. A gente não tem a moral que o Flamengo tem no Maracanã, não. Então, até pode lá posar o Mário Pittencourt e vocês sabem, o Flamengo tem a mesma importância, tem. Mas na hora da dividida, vai para eles. Ah, Gabriel. Não, mas é porque a gente deu o azar de pegar o jogo que veio depois. Ué. O que não parou antes, então? Todo mundo sabia que precisava parar, não sabia? O que não parou antes? E tirou esse jogo do Flamengo e do Grêmio de lá, do Maracanã. Não poderia ter feito isso? O Flamengo, por exemplo, acho que vai mandar dois jogos fora. Acho que um contra o Vasco e o outro não lembra. Acho que um vai para Brasília, não sei se os dois vão para Brasília, alguma coisa. O que que não pegou esse agora contra o Grêmio e levou para Brasília e tinha uns 10 dias aí? Porque no meio da semana o Flamengo jogou para a Libertadores na quinta. Mas se você botar da quinta até a quarta contra o Atlético Mineiro, 13, 14 dias. Daria o tempo. Então assim, querendo ou não, a gente sempre vai ser esse cara. A gente sempre vai ser nesse contrato do Maracanã. Enquanto for nessa licitação, dessa forma do TPU, permissão de uso. A gente não for, não tiver licitação junto com o Flamengo. Sendo de fato equiparados em todos os fatores. Inclusive na força política da discussão. Vai ficar dessa forma. Até porque a gente sabe, não tem hipócrita aqui. Financeiramente, o Flamengo mantém o Maracanã praticamente sozinho. E o Fluminense não. A gente tá... Cara, desculpa o jogo... Se o Flamengo entrasse na situação que o Fluminense tá agora, o jogo contra o Atlético Mineiro daria 40 e poucos mil. O nosso jogo vai dar 20. Se fosse no Maracanã, né? Na Rádio de Oliveira vai dar 6. Sei lá. Porque além de tudo o horário... Aí sim o horário atrapalha ir para a volta redonda. Enfim, a situação não é boa nesse caso do Maracanã. Acho bem ruim. E levar um jogo para a volta redonda ainda mais. Sendo um jogo da Globo, que é tarde da noite no meio da semana. Que impossibilita praticamente todo mundo que não tem um trabalho ultra flexível. A ponto de praticamente você não trabalhar no dia seguinte. De ir para o jogo lá no Rádio de Oliveira. Vai ser só o público de lá. Tem público lá para poder ir para o jogo. Mas enfim, não sei como é que tá as condições também financeiras da galera de lá. Pelo menos é em julho o jogo. Em junho o jogo. O último jogo lá. Acho que foi a semifinal contra o Volta Redonda. Em março. É isso. Tamo junto. Nessa quarta-feira eu vou ver se faço um vídeo. Se não tiver nenhuma notícia bombástica. Eu vou ver se faço um vídeo sobre essa questão física. E as declarações do Diniz lá no início do ano. Tamo junto. Até a próxima. Desculpa pelas notícias ruins. Mas eu só as replico. Eu não as faço. Valeu.